Estas imagens são de 8 de setembro de 2010, quando o então Primeiro-Ministro José Sócrates inaugurava o Centro Escolar de Mauriz em Paredes. Agora, em agosto de 2012, este estabelecimento de ensino foi distinguido com um Prémio Internacional de Arquitetura. Isto é um prémio que distingue a nossa arquitetura. Eu acho que tem a ver mais com esta ideia de escola também, que é a nossa escola de arquitetura, que é uma escola muito boa, portuguesa, e que tem também a possibilidade de trabalhar mundo fora. Portanto, este reconhecimento internacional, para nós, é um motivo de satisfação, naturalmente, mas também é um motivo de perspectivas futuras. O Prémio Internacional veio de um concurso da World Architecture Community, qualquer coisa como comunidade de arquitetura do mundo, que distingue projetos capazes de inspirar a arquitetura contemporânea. A ideia da fábrica também, a ideia dos materiais que eu trouxe para a fachada, que tem a ver com uma certa cultura local, a utilização da madeira. Este sentido também cinematográfico, que transforma a escola em algo mais de brincadeira, é um espaço de brincar também. E, efetivamente, nós aprendemos muito quando brincamos. É um reconhecimento daquilo que foi uma aposta do município em colocar no nosso concelho escolas novas, que não fossem só escolas novas, que fossem escolas promotoras de desenvolvimento, promotoras de aprendizagem. E, de alguma forma, este prémio, porque é atribuído por quem é, por arquitetos, arquitetos, vem também reconhecer esta aposta, e, sobretudo, também reconhecer o trabalho meritório do arquiteto Nuno Lacerda. Ao todo, são 20 os trabalhos de arquitetura nomeados pelo concurso, em que o centro escolar é o único português. Por outro lado, este estabelecimento faz parte de uma renovação da rede escolar de paredes, onde estão a ser criados 14 novos centros escolares.